O Ferreira recebeu proposta, mais uma informaçãozinha aí com o nascimento do Celtic, isso mesmo? E aí, como é que tá a situação? Tem uma sondagem do Celtic da Escócia e ele... Existe uma possibilidade dele sair e o detalhe só é valores, né? Seis milhões de euros, o Grêmio não trabalha com esse número, mas... Porque tem direito só a 35%, mas aí depois tô analisando todo o contexto, né? Eu acredito que é bem possível que ele saia e aí deixa o Renato de cabelo em pé, né? Preocupado, porque quando ele consegue recuperar o jogador, ele precisa ter uma reposição e o Grêmio não tem. Aí a gente começa a entender a movimentação que tá acontecendo dentro do CT, com os jogadores das categorias de base chegando e ele trazendo os guris pra jogar e tentando sempre um ou outro. Seis milhões de euros, 35%? É seis ou é sete? Seis, né? Seis. Eu não me lembro... Eu vi o Diogo Rossi falando, né? Isso, o Diogo Rossi dá um pouco mais de detalhe, né? Eu não me lembro se era seis ou sete, mas eu vi o que o Diogo Rossi falou. A primeira informação é do Cesar Fabris, tá? Tá. Que ele traz a respeito do Ferreira. E aí depois, claro, todo mundo vai trabalhar em cima dessa informação. O Diogo Rossi também, um abraço, ele nos acompanha. Ele fala a respeito da questão que pode demorar, né? A transferência dele por conta de ser Escócia e tal. Mas, enfim, não quero dar uma opinião, mas assim, é grana, meu. E jogador que ganha 500 pau por mês... Eu ia falar isso. Vou terminar agora. Um abraço mesmo, ele sempre foi um querido comigo, o Diogo Rossi. Eu vi, então, ele falando sobre a questão do visto, né? Ele disse que tem uma questão do visto, ele disse que tem um colega que mora lá na Escócia e tal. E que aí, como o Ferreira não foi um jogador da seleção, não tem tanta facilidade de ter um visto assim. Então, sobre tudo isso, agora concordando com o Nascimento, é um jogador que o Grêmio tem 30% só do passe, né? Mas ele pesa muito na folha, né? E é um jogador que, querendo ou não, a gente sabe, cara. Ele entrou agora nos últimos jogos, de 4, ele resolveu 3. Ou de 3, ele resolveu 2, não me lembro agora certo. Ele resolve, a gente sabe disso. Só que a gente não sabe até quando ele vai resolver. Ele pode resolver o próximo jogo... E machucar. E machucar como ele pode resolver o resto da temporada. A gente não sabe, infelizmente, não sabe. Não tem uma pessoa que vai chegar e vai dizer aqui, ó. Ferreira agora, cara, não sabe, mas o time vai jogar todas. Não sabemos. Porque até hoje ele não conseguiu ter 10 partidas de continuidade. Em sequência. Em seguida, não tem. Em sequência, ele não tem uma sequência de 10 jogos. A gente já fez essa análise. Sim, eu tô falando... Ele nunca teve. Não, a gente tá falando com o proprietário porque a gente fez esse levantamento. Ele não tem 10 jogos em sequência. 10 jogos em sequência. Foi poupado no meio, não sei, mas teve alguma questão que aí quando chega, chega a lesões. Entendeu? Então, cara, eu não sei, olha, eu não sei se não é uma boa o Grêmio aceitar um negócio. Olha só, eu vou... Opinião, tá? Opinião. Eu vou puxar a partir do que o Babton tá falando primeiro. Das questões das lesões, absolutamente nada a acrescentar. Se fosse já por isso, 6 milhões eu levo no aeroporto. Segundo, salário. É um salário muito pesado pro Grêmio pra dar pouquíssimo retorno. A gente já fez conta. Já teve ano que... Já teve temporada que cada gol valia 125 mil. Alguma coisa do gênero. Bárbaro. Ah, ou até, sei lá, 75. Não vou lembrar o nome, mas não é o ponto agora. Terceiro. O Celtic era treinado pelo cara que agora é treinador do Tottenham. Que o nome é um pouquinho difícil, vou tentar. Antepostecoglu. Saúde. Esse treinador, quando chega, ele faz uma revolução lá na Escócia, principalmente no Celtic, porque o time não tinha uma questão de análise, praticamente não tinha análise de números, tava muito parado no tempo. O Ferreira volta e tem números interessantes na volta. Ele não tem gol, mas já tem assistências importantes. É duas assistências pra quatro gols? Duas assistências. Dos quatro gols, é duas. Exatamente. Então ele tem números interessantes na volta. Então o que o Celtic tá olhando? Olha... O gol de empate contra o Bahia na arena é a jogada dele, né? O gol contra... O gol de empate. O gol da vitória contra o Bahia pelo brasileiro. Assistência dele pro Gustavo Martins. E o gol de empate do Vidya Sante, agora no jogo da volta, também é dele. Então ele tá voltando aos poucos e o pouco que ele tá demonstrando já está ajudando. Eu acho que esse é o ponto. A questão é, se o Ferreira sai, nós temos como repor na base? No mesmo nível não, tem. Precisa a gente buscar alguém fora pra repor essa posição? Minha opinião em cima tem. Joga o Cuiabando pra lá. Sítio 1. O Natan Fernandes. Eu acho que o Natan Fernandes pode ser esse próximo da fábrica de pontas do Grêmio. Porque o que eu vi do Natan Fernandes... Cara, hierarquia. Eu acho que ele vai ganhar mais chances. Mas é a questão da hierarquia. É a derradeira, sabe? Mas eu acho que o Zinho perdeu um pouco de espaço nesse processo. Tanto que o Natan Fernandes joga o Grêmio. Não é o Zinho, é o Natan Fernandes que joga o Grêmio. Se a gente parar pra analisar bem friamente. Então eu acho que pelo estilo de jogo, como o Renato gosta de um ponta, o Natan Fernandes prende muito mais características que o Zinho, por exemplo. Então eu acho que o Grêmio tem essa possibilidade. Então, tem como repor, o salário é alto, o valor é interessante. Cara, o Grêmio vai receber um pouquinho mais de 2 milhões de euros. Sinceramente, um beijo e um abraço. Sinceramente, essa é a minha opinião, tá? Eu botei tudo na mesa, tô olhando o macro e tô dizendo sim. É que às vezes não enxerga, né? Porque aqui, ó. Botei tudo na mesa e olhei e disse assim. Vale a pena ir embora. Um beijão.